Boa noite Vamos ver quem na Bíblia teve um grande amigo assim Descobrir quem demonstrou amizade ter Paulo e Silas sempre juntos ensinando de Jesus Josué e Caleb foram como irmãos Bom é ter amigos pra passar o dia Conversar e brincar Bom é ter amigos Bom é ter amigos Pra passar o dia Conversar e brincar Bom é ter amigos Barnabé ajudou Quando Paulo precisou Isabel abençoou Maria e seu bebê Abraão buscava lá Iam juntos trabalhar Isso sim que é legal Um amigão de fé Bom é ter amigos Pra passar o dia Conversar e brincar Bom é ter amigos Bom é ter amigos Pra passar o dia Conversar e brincar Conversar e brincar Bom é ter amigos Bom é ter amigos Muito bom Muito bom Muito bom Pero um amigão Muito bom